Assim, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer mais uma vez entrar na sua casa. Seja bem-vinda. Essa é a Boas Novas 24 Horas, transmitindo Jesus. E agora no Rio de Janeiro, digital, canal 5.1. Esse é o nosso presente aí de ano novo pra você que está em casa. Que prazer e que privilégio. Hoje nós vamos falar sobre intoxicação alimentar. E pra conversar comigo, eu tenho aqui a Mariana Corrêa, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também tenho o Carlos Federico Porto Alegre, gastroenterologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tenho também a Tsunamita de Paiva Moura, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada. Na música Edu Paiva, muito bem-vindo. Obrigado, prazer. E na cozinha, atenção, mulheres que estão querendo emagrecer. Eu acho que atenção que estão querendo, não. Mulher tá sempre querendo emagrecer, né? Pra começar. Vamos partir daí. Hoje na cozinha com Liliane Rocha, que é chefe nutricionista, vamos aprender a fazer um bife à parmegiana light. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Conhecida a nossa aqui do Espaço Feminino. Sempre um prazer ter ela aqui. Vamos começar, assim, no mais básico do básico. O que é intoxicação alimentar? Bem, Tereza, quando você ingere certos alimentos contaminados, pode fazer com que toxinas sejam liberadas mais facilmente na corrente sanguínea e façam agressões múltiplas na mucosa do tubo gastrointestinal. Isso leva em coordenação toda essa microbiota que existe dentro do intestino, parte gastrointestinal e provoca inflamações e possíveis infecções, sejam elas virais ou bacterianas. Isso provoca uma intoxicação. E aí tem vários sintomas que a pessoa apresenta, né? Alguns mais, outros menos, como náusea, vômito, febre, diarreia, dor abdominal. Isso depende muito de quanto é agressão, né? Ou de quanto é rápido, né? Essa intoxicação em cada pessoa. É, eu acho que tem gente que parece pra mim que é o aparelho que é mais sensível, outras não, outras aguentam mais. Eu sou do tipo de pessoa que, graças a Deus, as coisas que não tomam bate rápido e volta rápido. Eu não consigo ficar com coisa no estômago. E tem coisas que eu sou impressionante. Eu não sei se é sensibilidade. Eu boto na boca e eu já vejo. Isso aqui não tá legal. E largo. E outras pessoas, não. Vai embora. Existe esse negócio de sensibilidade maior ou menor? Sim. Vai depender da pessoa. Cada pessoa tem uma sensibilidade. E de acordo com a toxina também vai variar, né? Dependendo da bactéria ou o vírus. Até mesmo o fungo, que ainda é mais fácil identificar o alimento com o fungo. E aí cada pessoa tem um tipo de sensibilidade, sim. E aí eu posso, sei lá, criar uma resistência a partir da hora que eu já tive uma vez, já é essa e futuramente não ter mais ou não existe isso? Depende da quantidade também da toxina, né? Eu acho que não tem como mensurar. Não dá pra gente mensurar, né? Se você, ah, eu tenho mais resistência do que as outras pessoas. É organismo, né? Vai depender, na verdade, de quanto que você foi agredido, né? Perfeito. A quantidade ingerida, né? A quantidade ingerida, entendeu? Aí os sintomas são clássicos. Ou existe alguma coisa mais grave que possa ocasionar ou é sempre isso? Náuseas, vômitos, dor de cabelo? É importante muito verificar, né? Em cada pessoa. Porque tem pessoas que podem ter sintomas mais brandos. Só um vômito, que seja. Ou dois ou três episódios diarreicos, mudança da consistência das fezes. Mas tem gente que não. Começa a fazer um quadro até desintérico, né? Desinteria. Oito, nove, dez vezes, com febre alta, com náusea, vômito. E o que preocupa é que essas pessoas desidratam mais rápido, né? Então é importante verificar o quanto que a pessoa desidrata, né? Muito legal, Carlos. A gente vai ter muito tempo aí, dá pra conversar sobre isso. Mas antes da gente ir pro break, eu queria ouvir o Edu Paiva. Ele vai cantar pra gente a música O Que Deus Diz. É isso mesmo? Isso. O espaço é todo seu, Edu. Boa. A tua glória vem me levantar E me faz ver quem sou Eu fui comprado por um alto preço Grande é o teu amor Eu só quero a tua vontade Pois eu sei que tens o melhor pra mim Eu sou o que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Eu sou o que Deus diz que eu sou Mais que vencedor A tua glória vem me levantar E me faz ver quem sou A tua glória vem me levantar E me faz ver quem sou Eu sou o que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Eu sou o que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Eu sou o que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Eu sou o que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Senhor, pelo poder da cruz, e não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou, mais que vencedor. Eu sou o que Deus diz que eu sou, mais que vencedor. Eu sou o que Deus diz que eu sou, mais que vencedor. Eu sou o que Deus diz que eu sou, mais que vencedor. Voltamos com o Espaço Feminino e agora da cozinha. Lembrando você, mulher, que gosta de receitas para ficar fininha, esse é o lugar. Estamos com Liliane Rocha, aquela que consegue fazer comida light e ficar gostosa. Seja muito bem-vinda. O que a gente vai aprender hoje? Então, a gente vai fazer um bife à parmegiana, vai ser reduzido na gordura também, e um arroz fake. Arroz fake? Como assim arroz fake? Então, não tem arroz aqui, né? Pois é, agora ela falou, o que eu faço primeiro, Tereza? O arroz, eu olhei assim, cadê o arroz, gente? Não tem arroz aqui, tá faltando coisa. Então, a gente vai fazer arroz com couve-flor. Quer dizer, a couve-flor vai ser o arroz da vez, tá? Muito interessante. Antes da gente dizer para vocês quais ingredientes, o que a gente vai precisar para fazer, esse bife à parmegiana light, fica tranquila, mulher. Se você não conseguir anotar aí alguma coisa, se a gente falar muito rápido, se você perder algum passo aí do preparo, porque a gente vai colocar tudo lá no site, daqui a pouco você vai lá no www.boasnovas.tv, anota. Se mesmo assim você esquecer alguma coisa, você vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial, e lá vai ter o Espaço Feminino Esse, outros que a Liliane cozinhou com a gente, também outros programas da nossa programação, e lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Então, fica tranquila, só assiste, curte, relaxa aí no sofá, que depois você pode anotar essa receita. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Quais são os ingredientes? Então, primeiro vamos partir para o bife, certo? Quatro bifes, quatro bifes bovinos, um dente de alho amassado, uma colher de chá de sal, uma clara de ovo, meia xícara de chá de aveia em flocos finos, meia xícara de farinha de rosca integral, uma colher de sopa de azeite, cem gramas de mussarela light ralada, quatro colheres de sopa de queijo cottage, e orégano a gosto, só isso? Só isso. Nada muito difícil de encontrar. Nada demais. Um ou outro ingrediente um pouquinho mais especializado, eu acho que a farinha de rosca light, onde a gente encontra? Dá para fazer em casa, tem pão integral, coloca ele para torrar, pronto, ralou, pronto. E agora os ingredientes do nosso arroz fake. A gente vai precisar para o arroz fake uma couve-flor pequena, um fio de azeite, meia cebola ralada, um dente de alho, e uma colher de sopa de salsinha picada e sal a gosto. Lembrando, mais uma vez, se você não anotou, vai estar lá no nosso site, vai estar no canal do YouTube. Agora é a hora de aprender a fazer, vamos lá. Vamos lá, obra. Então, aqui eu separei os dois bifinhos e a gente vai temperar ele primeiro, né? Colocar um pouquinho de sal. Gente, isso não é qualquer sal, né? Vocês podem ver que é um salzinho... Sal rosa. Esse sal é diferenciado por quê? Bem, o sal refinado, ele leva aditivos, né? Então, esse sal, ele preserva mais um pouquinho os minerais, né? Mais saudável, né? Da natureza, isso. Perfeito. Temperei aqui os bifes, né? E vamos bater dois ovinhos aqui? Vamos. Isso aí é mole, gente. Olha. Poderia até ser um só, né? Tem dois bifinhos. Enquanto ela vai fazendo, gente, eu vou limpando. Isso aí eu sei fazer. A receita eu ainda não aprendi, mas eu posso ir limpando a bagunça. Olha, a coisa é simples, não precisa ficar batendo muito. É só pra misturar aqui a gema com a clara. Na receita só tem a clara, mas pra não desperdiçar aqui a gema, a gente vai colocar também, tá? E se você quiser usar também, não tem problema, né? Não tem problema. Perfeito. E aí, aqui a gente vai misturar. Colocar os ovos aqui pra passar o bife, né? Aham. Isso é legal, gente. Botar ele num lugar mais espalhadinho, assim, pra gente poder virar o bife por igual, né? Aqui, ó. A farinha de rosca, né? Integral, como eu disse. Pode pegar o pão integral, dar uma torradinha nele e pronto. E ralar. Depois passa pela peneira, fica bem fininho. Isso é legal, vim, flocos finos. Acho que eu vou adotar isso em casa. Minha farinha de rosca ainda não é integral, vou procurar saber, mas aveia em flocos finos é uma ideia legal, fica mais saudável, né? Pode ser só com aveia também, tá? Ah, é? Dá crocância legal também. Dá. Olha aí. Fica a dica, hein? Aveia em flocos finos nem é tão caro. No supermercado você encontra baratinho. Vou temperar um pouquinho a farinha também. Tem pouquinho. E agora é só passar o ovo. Passar o bife no ovo, batidinho. Esse bife, vocês podem ver, ele tá bem light, gente. Não tem gordura nenhuma. E aí vamos pra farinha. Espalha bem, cobre bem o bifinho. Tem várias maneiras de empanar sem usar farinha também, tá? Ah, é? É, você pode usar granola salgada. Você já ouviu falar? Não. Ah. Isso aí é outro espaço feminino, né? Eu acho que você podia vir ensinar a gente a fazer uma granola salgada. Pra empanar bife. Mas vem de pronta em casa de produtos naturais. É um pouquinho difícil de achar, mas acha. Pode empanar no gergelim também, que fica bem gostoso. Ah, isso eu já ouvi falar. Na quinoa, você conhece quinoa? Conheço. Então. Pronto. Daqui a gente vai colocar na forma. Espalhar um pouquinho só de azeite. Pra não grudar, né? Isso. Bem pouquinho, tá vendo? Nada demais. Coloca o bife aqui. Gente, não precisa ser masterchef nem nada pra você fazer isso aí, né? Isso aqui tá na receita dos meus pacientes. Ah, é? Legal. No programa alimentar deles. Fala aí receita do seu paciente, se você tá curtindo. Uma mulher que gostaria de procurar um pouquinho mais ajuda pra emagrecer de maneira saudável. Os contatos da nossa nutricionista aqui. Liliane vão aparecer aí na sua tela. Estarão também no nosso site. Se você quiser aí contactar e pedir ajuda. Não é problema pedir ajuda, tá, gente? Agora a gente vai colocar no forno, né? E a gente vai tirar um que já tá lá. Isso. Deixa eu te ajudar. Isso aqui, gente, é só pra gente conseguir fazer as coisas mais rápidas. Porque senão, se a gente fosse esperar o nosso bife ficar pronto pra ir pra próxima paça, parte não ia dar tempo. Olha aí, esse é mais ou menos como ele vai ficar, é isso? É, desse jeito. Legal. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? O tempo vai variar um pouquinho. Perfeito. E vai a gosto também de cada um, né? Sim. Agora a gente vai colocar o molho. Acho que eu já vou montar aqui no prato e depois a gente coloca o arroz. Perfeito. Esse molho é outro espaço feminino, né? Porque eu senti o cheiro dele. Eu falei, gente, esse molho tá cheiroso. Ela é eu que fiz em casa. Eu usei isso, isso, isso e aquilo. Eu falei, opa! Um molho sem conservante, natural, feito em casa. Facílimo, eu não ensino nada difícil, gente. Liliane, acho que você vai voltar aqui várias vezes. Olha. Pronto. Aí, a gente vai colocar aqui o molho, né, do tomate. Tem manjericão, tem alho. Manjericão é vida, né? É vida. Alho também. Alho, põe em tudo. Não existe, né? Receita sem alho. Em casa, a gente vai manter na forma, vai colocar o molho por cima, o queijinho e vai colocar pra gratinar. Mas como hoje eu quis dar um ar diferenciado, vou usar o maçarico. Oba! Mas não se preocupe se tu não tiver o maçarico em casa, a gente já falou. Não, não se preocupe. Mete de volta no forno, dá uma gratinada, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Vai ficar ótimo, do mesmo jeito. Aqui a mussarela. Olha, gente. Pode ser também um Minas Padrão, pode ser uma ricota temperada. Tá? Nada impede. Isso é legal que tira um pouco daquele mito. Todo mundo fala, né? Comida light não é comida gostosa. Não, não, isso aí já caiu já. Aí vou colocar um pouquinho do cottage, olha. Ai, gente, o cottage é bom, eu gosto. Muito bom, eu amo também. Fica bem gostoso. Substitui bem um requeijão, um queijinho mina, qualquer coisa. Mas aí agrega proteína na tua refeição. Olha. Pronto, aqui ó, um orégano. Orégano, só lembra da minha garotinha. Eu tenho uma menininha de 4 anos, ela não sabe dizer orégano. Ela chama de orexon. Mamãe, tem orexon nessa comida, eu acho o máximo. Mãe é boba, né? Mãe é demais, né? Ó, e agora a gente vai dar uma gratinadazinha nele. Chique demais isso aqui, gente. Mãe, poderia fazer como eu disse, manter ali, só colocar o molhinho por cima, e aí ó, já vai derretendo, tá vendo? É que a chama dele não tá muito forte. Não tem problema, tá resolvendo. Aqui sempre. Ai, gente, isso aí já dá um toque gourmetzinho, um jantazinho em casa. Fica uma delícia, uma delícia. E comer sem culpa, né? Sem culpa. Agora a gente vai partir pro arroz. Se você quiser continuar aqui. Eu continuo, tá aí. Enquanto eu dou uma gratinada... É, vem pra cá. Pronto, vem pra cá, ela vai fazer o nosso arroz fake, de brócolis. Olha, eu confesso que se esse arroz me convencer, eu vou fazer mais vezes. Bem mais saudável, inclusive. Bem, aqui é a couve-flor, já tá cozida, al dente. O que significa al dente? É que não cozinhou muito, ainda tá meio durinha. Porque eu vou colocar ainda pra refogar, né? Com cebola e alho. E se a gente cozinhar demais, ela desmancha, né? É, não vai ficar legal. Então tem que ter esse cuidado. Eu vou cortar na faca, mas poderia cortar também tudo no processador. Tem um processadorzinho em casa? Coloca nele. Vou pegar só a partezinha branca, tá? A parte verde dá pra você congelar, depois fazer um caldo. Ah, legal. De couve-flor. Olha aí, reaproveitamento. Claro, nada se perde. Só não vou colocar muito verdinho pra fazer mesmo a vez do arroz, né? O efeito, né, do arroz. Ainda vou botar um pouquinho, mas não tanto. E a gente vai cortando. Bem pequenininho. É legal as pessoas verem a gente se ajudando na cozinha, porque isso pode ser uma coisa... Cozinha pode ser um lugar de família, né? Pode. E de juntar um momento... Com certeza. Legal, né? Pra família inteira. Minha filha ama cozinhar, ela tem seis anos. Eu achei legal, eu tô lendo um livro sobre... O nome dele, eu acho que é Mulheres Francesas Não Engordam. Tu já ouviu falar? Já. E ele fala muito sobre isso, de a gente fazer a nossa cozinha, pra gente ver o que a gente... Fazer a nossa comida, perdão, pra gente ver o que a gente tá ingerindo e tornar a refeição um evento. Com certeza. Eu trabalho com clínica, mas eu trabalho com personal também. Eu vou em casa e faço o cardápio com a família, de acordo com o objetivo, né? Se é pra perda de peso, se é um controle de pressão arterial, né? Ah, pra tudo tem um cardápio diferente, né? Sim, se é alguém que quer ganhar massa muscular, então tudo tem um objetivo, né? Agora a gente vai vir aqui pra frigideira. Isso aí é até quando, hein? Eu tô curtindo aqui. Pode ir, pode ir. Tô me divertindo. Ah, e o que que eu vou fazer? Vou começar com a cebola, um pouquinho de azeite, azeite sempre... Essa frigideira já tá quente, tá? Já, tá ótimo. É assim mesmo. Liliane, antes de tu continuar, eu acho que eu não te perguntei, sei que te perguntei, eu tô perguntando de novo, mas não tem problema, que é importante. Quando a gente bota o bife lá no forno, qual é a temperatura? Ah, sim. Pode ser 200 graus, não precisa ser 180, não pode ser em 200 graus, que é bem rapidinho. E o tempo médio de cozimento, assim? Dourou de um lado, vira. Dourou de outro. E aí o mais é a gosto, né? De quem tá em casa. Deixa dourar pra ficar bonitinho assim, né? Pronto. Hum, olha essa cebolinha refogada. Só agora no cottage vai encerrar. Só no cottage, vambora. Até me dá uma douradinha, né? Ele é, fica bem bonitinho. Agora eu vou acrescentar o alho. Hum, gente, cebolinha alho é vida, né? Sim, qualquer coisa. Ai, eu gosto de muito. E aí eu não vou deixar ele pegar muita cor, não. Não, não vou ficar moreninho, não, tá? Não vai deixar o nosso arroz moreno, né? É, hoje a gente vai colocar o nosso... Vai ficar meio verdinho, que a couve hoje eu aproveitei um pouquinho mais, tá? Não tem problema. Gente, televisão não sente cheiro, mas olha, o cheiro aqui tá muito bom. Agora a gente vai acrescentando aqui a couve nesse refogado. Se você gostar mais de cebola, coloca mais, gostar menos, coloca menos. Se quiser colocar só o alho. Ah, legal. Vai de gosto, né? Se você quiser, pode fazer com a couve-flor crua. Só que aí você vai colocando água. Ah, tá. Mas bem pouquinho, bem pouquinho. E não demora o cozimento da couve-flor, é bem rápido. Isso. Como ela já tá cozida, eu só vou dar mesmo uma boa refogada. Pra ela pegar aquele gostinho bom, né? Isso. Agora eu vou temperar aqui com um pouquinho de pimenta. E é aquele mix de pimenta, né? Rosa, branca e preta. Eu tenho que fazer isso em casa. Que tem bastante antioxidante, anti-inflamatório. Quem pode, né? Então, um pouquinho de sal. Como é que tá o meu cottage? Ele não fica muito colorido. Ele tá derretendo, eu acho. Mais do que dourando aqui. Pronto, acho que já tá bom. Já tá bom? É, tá ótimo. Como é que eu desligo esse negócio aqui, gente? Ah! Pronto. E aí, pra quem tá fazendo uma dieta com pouca caloria, com... Perfeito, né? Menos carboidrato, a gente só tem carboidrato aqui na farinha, né? Não tem no arroz, por exemplo. E se de repente substituir a farinha só pela aveia, menos ainda, né? É, mas continua sendo carboidrato, né? Bom. Mas é um carboidrato mais lento. Carboidrato bom. Não, carboidrato é vida, né? Como o alho, né? Pronto. Pronto. Nosso arroz tá pronto. Prontíssimo. Agora é só servir. Agora é só servir. Então, enquanto você serve, eu vou voltar ali, daqui a pouco eu volto pra experimentar. Fechado? Ótimo. Muito obrigada. Gente, sem infecção alimentar ali com esse prato, né? Pelo amor de Deus. Você estava sentindo o cheiro? Sim. Tá chegando aqui fácil. Maravilhoso. Uma comida assim, diferenciada, eu acho que conta muito, né? Não só como prevenção, mas fortalecimento das paredes intestinais, essas coisas. Existe isso? É, principalmente o modo de preparo, né? Legal. Comida saudável, fresca, né? Uma forma de organização. Uma comida fresca, com certeza, conta. É, intoxicação. A gente falou um pouco, início, sobre o que que é, falamos um pouquinho sobre sintomas. Então, seguindo aí no rumo de descobrir um pouco mais sobre ela, como é que se detecta? Além dos sintomas, existe algum exame que se faz, alguma coisa mais específica? Importante que o médico, né? Que esteja atendendo, algum profissional de saúde que esteja atendendo, identifique sinais de desidratação, né? Verificar se o paciente está tendo uma pressão baixa, né? Se a temperatura está alta, se há características de dor abdominal que não melhoram, com remédios, com medicações. Quer dizer, isso vai nivelando, vai aumentando o nível de gravidade. E também é importante, também, na análise que você veja, valorize principalmente a criança, né? E o idoso, porque são fatores... Fatoridade, né? As extremidades, que um perde água muito rápido, que é o idoso, né? E a criança também, né? Quer dizer, então, quer dizer, tem que ter cuidado com essas pessoas, principalmente também quem tem doenças crônicas, né? Doenças autoimunes, diabetes, hipertensão, porque várias suas comorbidades podem se alterar, né? Com o passar do tempo. Então, o tempo é vida, né? Do mesmo jeito que você falou ali do alho, essa coisa. Não perder muito tempo, porque às vezes a pessoa pode cair, né? Muito gravemente, pelo tempo que você demora para... A ideia mesmo é sentir esses sintomas, não tentar remediar em casa com receita da vovó, receita do tio, chá, e procurar mesmo uma emergência, um médico de confiança. Em relação ao exame que você falou, Tereza, às vezes pode fazer um exame de sangue, entendeu? Legal, legal. Um exame de hemograma completo, para poder ver, né? Ver os fatores de desidratação, de sódio, de distúrbios, né? De eletrólitos que a gente possa estar acontecendo, para poder hidratar satisfatoriamente a pessoa, né? Mas, primeiramente, identificar se não está resolvendo, se não está melhorando, levar a ter uma emergência para ter os cuidados primários básicos. É. Cheguei na emergência. Agora, o que eu digo para o médico? Assim, você falou de doenças que a gente possa ter. Acho que é muito importante na hora que a gente chega no médico, se não é um médico que a gente conhece, que trata a gente a vida inteira, tem coisas que a gente precisa falar, especialmente se a gente tem alguma patologia dessas, né? Então, eu cheguei no médico, o que eu preciso dizer para ele, além dos meus sintomas? Você pode informar detalhes, né? Por exemplo, doutor, isso começou depois agora de uma viagem recente, de dois dias atrás, que a gente teve num navio, ou teve num lugar de comidas muito temperadas, né? Legal. E que nós não sabíamos. Isso dá para a gente diagnosticar, às vezes, o quadro de intoxicação mais grave que possa acontecer. Quer dizer, a maior facilidade que isso pode acontecer. Tem tipos de diarreia, chamadas de diarreia dos viajantes, muita gente tem isso. Viaja para um lugar que come certos alimentos, né? Porque eles não estão acostumados. E aí, quando volta para o seu habitat natural, quer dizer, sofre aqueles malefícios daquele não hábito, né? E informar tudo o que for preciso. Às vezes, uma coisa pequena pode ser uma coisa grande para a informação, entendeu? Se tem vários familiares com o mesmo quadro, comer o mesmo alimento, entendeu? Se foi de algum lugar específico, em que teve mais gente reclamando, isso tudo é importante. Até para fazer vigilância, né? Além de patologias, né? Até alergia a tal remédio, ou ter alguma coisa assim, porque facilita a vida do médico e pode até salvar a sua, né? Numa situação dessas. É, o maior número de informações, melhor será o diagnóstico, né? Exato. Mais breve, inclusive. Do ponto de vista nutricional, a comida que a gente come, o jeito que a gente come, ou uma coisa que a gente come a mais, outra coisa que a gente come a menos, pode influenciar nesse caso? Então, do ponto de vista nutricional, ele vai abranger muitas coisas, né? A forma que o alimento é preparado, o tipo de alimento, por exemplo, o consumo de carnes cruas. Legal. Aí a falta de higienização dos vegetais também pode causar uma intoxicação alimentar. É, basicamente o que a colega falou, a forma que a gente prepara, a forma que a gente vai armazenar, muitas das vezes, tá lá na embalagem o fornecedor informando que o alimento deve ser armazenado de certa forma, aí armazenou de forma errada, pode ali contribuir para que venha ter toxinas ali, ou crescimento microbiano naquele alimento. E tudo isso pode levar a pessoa a ter uma intoxicação alimentar, ou até mesmo durante o preparo, da gente poder acabar contaminando com as bactérias do nosso próprio corpo. Ou até das bactérias que estão na área que a gente está trabalhando, né? Que a gente está cozinhando, eu acho que existe isso também, né? É, a gente chama de contaminação cruzada. Isso acontece muito, pega uma colher que usou ali, coloca ali, tudo isso vai contribuir para contaminar o alimento. A gente vai para o break, já já a gente volta batendo mais papo e tirando mais dúvidas sobre a intoxicação alimentar. Bebe uma água, vê se o teu bife está lá no forno, tá bom, já adorou de um lado, já adorou de outro, e volta que a gente já vai, já já tem mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino, se você ligou a sua TV agora, estamos falando sobre intoxicação alimentar. E aqui comigo eu tenho a Mariana, o Carlos, a Sunamita, a gente está conversando um pouco, terminamos o último bloco, falando sobre aquele negócio de contaminar uma comida preparando. A gente acha que está tudo limpo ao nosso redor, mas aí pega uma colher, põe numa coisa, põe na outra ali, mexe e contamina toda a área de trabalho. Isso pode intoxicar uma pessoa. Sim, isso é um tipo de contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada. Por exemplo, a carne branca com a carne vermelha. Você não deve usar o mesmo utensílio, tem que higienizar, para depois utilizar a mesma faca ou aquela tábua que a gente usa em casa. Mesma frigideira também? Também não, porque o alimento vai estar frio, né? Isso serve também para vegetais, muitas das vezes até dentro da geladeira mesmo. A gente vai guardar e geralmente a gente explica, né? De deixar os alimentos que não foram higienizados na parte de baixo, os que já foram higienizados para cima. Geralmente a pessoa em casa pode acabar deixando tudo misturado, às vezes já higienizou e guardou. Isso tudo também pode contaminar dentro da própria geladeira. Olha aí. Essa questão dos produtos também. Eu acredito que tem, eu não sou da área, mas eu acredito que tem itens que sejam mais perecíveis do que outros. porque eu ouço falar muito sobre maionese, né? A maionese é uma coisa que estraga mais rápido que... E esse, eu acho que a gente está numa época de calor intenso, de verão. E eu creio, a minha sogra é nutricionista, então eu escuto muito isso em casa. Se a gente vai num lanche na rua comer, Tereza, de jeito nenhum, aqueles potinhos de maionese, ketchup, fica longe daquilo. Deve ter um perigo ali que a gente não sabe, né? É invisível. É, a temperatura inadequada, a validade provavelmente tem risco de estar vencida, porque eles vão completando, ao invés de esperar terminar ou descartar por estar vencido. Não tem nada escrito lá, né? É porque, Tereza, nos anos 70, essa questão da maionese, a gente não tinha a quantidade de conservantes que hoje a gente tem dentro dos alimentos. Então, antes você tinha um alimento industrializado, que era por duração de uma semana, duas semanas no máximo. E hoje você abre o rótulo, vê o rótulo, tem vários conservantes para aquilo durar seis meses, um ano. Só que o abrir e fechar, levar para fora da geladeira, volta, isso acaba minando um pouquinho essa qualidade. Perfeito. Então, essa coisa dos conservantes foi uma coisa boa para a durabilidade do produto. Só que o meio de contaminação, ele continua... Continua o mesmo, né? ...pundo ali, entendeu? Mexer, como elas falaram, numa carne, depois num frango. A higienização é muito importante, né? Porque muitas das vezes a pessoa está preparando alguma coisa e se esquece e vai fazer uma outra coisa. Vai pegar um bebê no colo, pegou, contaminou, voltou e aí já contaminou aquele produto. Então, esses conservantes vieram para mim... Na melhor das intenções, a gente acaba... A maionese era um item muito contaminante, né? Que falava, mas hoje o que acontece? Você tem maionese com limão, diet, sem limão, com outros produtos. Então, quer dizer, esses conservantes a gente não sabe até que ponto, entendeu? A gente estava no break e o doutor Carlos falou uma coisa muito legal. Ele estava olhando ali para a nossa culinária e eu vou deixar ele falar um pouco mais disso. Ele falou, olha, o legal daquilo ali é a gente preparar e comer e comer tudo, né? E eu acho que as donas de casa têm um pouco dessa mania, né? Eu vou fazer logo cozinhar de uma vez aqui e a comida vai dar para o almoço e para a janta. Não preciso me preocupar à noite, só tenho que resquentar, por favor. É, porque essa troca de temperatura do quente para o frio nessa época de verão, ela é muito nociva. Quer dizer, às vezes deixa em cima do forno, em cima da bancada, demora a voltar para a geladeira, está muito quente, aí entra na geladeira, outra temperatura, à noite volta para resquentar. Quer dizer, essa troca constante, então o ideal é fazer aquela comida, acabou, acabou, ótimo, entendeu? Porque nessa época de verão é que há essa troca de temperatura e mais fácil para ter infecção gastrointestinal. Nós devemos ter cuidado sempre, mas nessa época redobrada, né? Com certeza. Eu acho que sim, tem uma dúvida, várias dúvidas de muitas mulheres que estão assistindo a gente no Espaço Feminino agora. Mas eu escuto muito, assim, aquela discussão em casa. Você lava o frango? Eu não lavo o frango. Tu usa, lava com água, lava com vinagre, lava com não sei o quê, contaminou tudo. Como é que faz? O que é certo, o que é errado numa hora dessa? Sim, o ovo tem muitas polêmicas. Algumas pessoas tiram aqueles resíduos orgânicos, né? Às vezes pode conter terra, alguma coisa assim. Mas pelo fato do ovo ser poroso, a gente não orienta a higienizar com solução clorada, nada disso não. Água é suficiente, né, no caso? Nem água? Até água a gente tem uns estudos que já apontam algum risco de contaminação. Porque essa água contaminada, né, da torneira, por exemplo, ela vai passar da membrana do ovo, porque ela é permeável. Então, também já existem estudos. E o frango? Porque o frango é uma velha discussão, né? Todos são, né? É muito difícil falar pontualmente de cada um. Mas o frango existe sim, esse mito do vinagre. E eu acho que até hoje, né, as pessoas usam com o vinagre. Eu acho que é mais pela questão de tirar aquele cheirinho. Aquele, fica tipo um... Um pitiu, né, digamos assim. Uma coisa impregnada, né, nele. Mas também a própria água, né? Porque vai, também tem a questão do aquecimento, né? É, o frango vai passar por um aquecimento. Serve pra tirar esse cheirinho, né, esse gostinho, mas por causa de higiene. Matava que tá em si. Não vai, o vinagre não é milagroso, sim. Tem a questão também da carne de porco, né? A carne de suína, a gente cresce ouvindo isso, né? Que tem que ter um cuidado redobrado, né? Na hora de você produzir, né? E esquentar, né? Ferver, de repente, a carne. Não sei. É assim mesmo? Acho que no caso das carnes, o principal é não consumir crua, né? Tanto frango quanto a carne de porco. Cozinhar bem, deve resolver. A carne de porco é extremamente perigosa, crua, porque é por causa da cistercose, né? Dá alterações mentais, né? Neurológicas. Neurológicas, confusão mental, tonteira, febre por si só. E pode dar problema em si. Então, a carne de porco tem que ser bem... Isso tudo a gente tá conversando mais como dicas de prevenção da doença, né? Tipo, coisas que você pode fazer pra afastar mais essa possibilidade de se intoxicar. Mas a gente sabe que quando a gente cozinha, a gente trabalha em cima de uma pia, trabalha em cima de uma tábua e se ela não for bem higienizada, a gente pode ter problemas mesmo lavando, mesmo sendo dois, três, quatro dias depois no próximo alimento, né? É bom usar o quê? Cloro, álcool. Como é que a gente deve higienizar, não só agora já não falando mais da comida, mas os nossos utensílios de trabalho mesmo? É, o alimento, os vegetais, a gente utiliza o hipoclorito de sódio, né? Agora, os utensílios com álcool, normalmente álcool 70. Pelo menos nas cozinhas industriais, a gente usa o álcool 70 pra higienizar. E em relação à tábua, foi até bom você falar que a gente sempre conversa com os pacientes sobre a tábua de madeira, aquela que não se utiliza mais porque ali... Colher de pau. É totalmente contaminante. E aí a gente utiliza as tábuas de... Altileno. Altileno, é. Tipo um plástico, né? Sim, e aí cada... Cada tipo de carne tem uma cor de tábua, né? A verde a gente utiliza pros vegetais. Legal, uma dica boa, hein? A amarela pras aves. A vermelha pra carne vermelha. Bovinas. De novo, gente, uma tábua de cada cor, aquelas tábuas parecidas de plástico, aí você determina uma cor. Ela sugeriu aí verde por razões óbvias pros vegetais, amarelo, aves, carnes brancas, né? Imagino assim. Vermelha por razões óbvias também, carne, mais alguma? Acho que não, né? Tem marrom que é pra pães, mas é muito difícil utilizar. Legal, marrom pra pães. Essa acho que é uma dica muito legal e que não atrapalha, não é muito caro, não. É uma coisa que todo mundo pode fazer em casa, achei muito bacana. E aí, descobri, vamos lá, a gente já falou de prevenção de muita coisa, descobri que estou com uma intoxicação alimentar. Como que eu devo tratar a partir de então? É verificar os sinais de desidratação, hidratar bem, né? Na verdade, a gente fala que mais ou menos uma pessoa pra se hidratar satisfatoriamente durante o dia, ela teria que tomar mais ou menos 60 quilos, teria que tomar 1 litro e 800 ml de líquido por dia pra ter uma boa desidratação. Se eu tô tendo diarreia, náusea, vômito, perdendo líquidos pela boca, pela respiração, o que seja, a gente precisa um pouquinho mais. Então, principalmente levar esse paciente até a emergência, ele vai ganhar logo, né, um processo de hidratação. Ah, e no caso de bebês, crianças, né, que na verdade, reidratação oral pode ser válida isso num começo, né, mas na verdade, quando o paciente é hidratado por um modo parenteral, é uma forma mais rápida disso. E aí, de acordo com os sintomas, é como a gente vai tratar. Se o paciente tá tendo dor, remédio pra dor, antispasmódicos, se tá tendo febre antitérmico, se tá tendo náusea ou vômito, um antiemético, um remédio pra tolerar e melhorar esse padrão, né, e verificar sensório, né, se o paciente tá ali, tá tolerando tudo isso, se não tá criando um quadro de sepsis, sim, porque intoxicação alimentar pode levar a sepsis. A gente tava falando há pouco sobre ovo, salmonela pode dar no ovo, assim, mas tomar muito cuidado, às vezes, com frutos do malho, entendeu? Que fezes ficam acumuladas, não é limpa direito, entendeu? Desatisfatoriamente. Então, uma boa hidratação, procurar o médico quando você sentir que a coisa não tá andando bem, não deixar pro último momento. É, eu acho interessante esse negócio de procurar um médico pra fazer essa hidratação, e foi a primeira coisa que ele falou, porque às vezes, quando a gente não tá se sentindo muito bem, é difícil a gente ingerir tanto líquido assim, né? Exato. E a gente acha que tá até se esforçando pra se hidratar, mas não consegue. Então, procurar realmente um lugar, uma ajuda, um hospital, um médico pra fazer essa hidratação e contornar mais rápido, né? Uma infecção num adulto, em 24, 48 horas, debilita muito. Com certeza. E numa criança, então? É. Você começou o quadro, começou o programa, ah, será que uns tem mais sintomas do que outros? São mais sensíveis do que outros? Sim. Umas pessoas são mais resistentes do que outros, né? E, na verdade, não pode chegar no seu limite. Não procura nunca o seu limite. Procura saber que você não está bem. Ou alguém notar que você não está bem pra procurar o atendimento logo. Se eu não procurar esse atendimento logo e ficar enrolando e ficar remediando em casa com outras coisas, que patologias eu posso desenvolver a partir dessa intoxicação alimentar? Infecção, né? Generalizada, gasto intestinal. Só isso, né? O que pode dar uma sepsis, né? Coisa pouca, gente. Quase nada. E, na verdade, sepsis já é levado como um modo mais grave, né? Porque a pressão baixou, a temperatura está muito alta, a pessoa não obedece a certos comandos, né? Se tem problemas cardíacos, isso pode afetar os problemas que a pessoa já tem, né? Seja de válvula cardíaca, de pressão. Se ela já tem problemas neurológicos, né? Isso pode debilitar mais ainda, quer dizer, uma pessoa com pressão muito baixa, né? Ela tem também malefícios como uma pessoa com pressão muito alta. Então, dores abdominais com infecções que tem que entrar, às vezes, com antibiótico. Se não for um quadro viral, tem que entrar com antibiótico, né? E quanto mais rápido que seja, né? Mas não ficar... É importante não ficar se automedicando, né? Porque, às vezes, quando o paciente, é como você falou, está nauseando, está vomitando, não está adiantando nada. Procura o hospital, que aí vão se fazer certos exames e medidas de precaução e de tratamento para isso. Legal. É claro que a recuperação envolve tratamento médico, hidratação, mas aí tem que fazer, eu acho, uma alimentação diferenciada também pela fragilização do estômago, né? O que a gente faz? O que é recomendado nessa hora? É, no caso da hidratação, a gente normalmente recomenda água de coco, que é uma coisa bem prática, para repor os tais minerais. E, no caso da diarreia, o consumo de fibras, né? O aumento do consumo de fibras vai ajudar a reduzir ali aquele quadro de diarreia. Legal, legal. Eu já pensaria diferente. Normalmente, fibras demais soltam o intestino. É, que tem os dois tipos de fibras, né? Olha aí. Vai, dá aula aqui para a Tereza, por favor. Por favor. Existem dois tipos de fibras, então, um vai ajudar a regular e o outro vai dar uma segurada que, no caso da diarreia, é o que precisa, que são as fibras solúveis e as insolúveis. E também é vital. Quais são exemplos, para quem entende menos, assim, fibras solúveis práticos? Fibras solúveis, sei lá, mamão, laranja, coisas que a gente possa se relacionar melhor, para quem está em casa entender. Um exemplo prático é a maçã. Na maçã, a gente vai ter tanto fibra insolúvel como até solúvel. Na casca e não pulo. Porém, a casca, ela vai ser insolúvel e a parte de dentro dela já será solúvel. Aí já pode contribuir. Ah, legal. Então, se está com uma coisa, por exemplo, uma diarreia, uma maçã é bom para isso? Sim. Uma fruta boa. O que mais? É difícil pensar assim. Para quem está em casa, né? Tipo assim, eu estou nessa situação, preciso melhorar. O que eu tenho em casa que pode me ajudar? Eu acho que é uma coisa legal de falar. É bastante coisa. Não tem problema. Tudo bem. Então, vamos para a próxima. Não tem problema. E para prevenir? A prevenção... Pode evitar alguns alimentos que possam contribuir também para causar desconforto gástrico. Doces, essas coisas, açúcares simples, tudo porque vai contribuir para a formação de gases. Ah, legal. E também vai causar muito desconforto, gorduras também. Desenlatados, que a gente ainda não falou, que são alimentos totalmente contaminantes. Muito legal isso. A gente vai para o break, a gente vai voltar falando dos enlatados e falando um pouquinho mais sobre essa fase aí de calor, que isso também é uma espoleta nessa situação, né? Fica aí que a gente já volta. Voltamos, desculpa, gente. Voltamos, voltamos, é assim mesmo. Todo mundo fala errado, a gente continua e vai em frente. Voltamos no nosso último bloco do Espaço Feminino. Eu gostaria de chamar você para continuar participando com a gente. O programa termina, mas a gente está no ar em 24 horas, no site, no YouTube, nas redes sociais. Mande sugestões de temas, mande receitas, o que você quiser. A gente está aqui hoje porque você está em casa nos assistindo. O nosso e-mail é o Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv. Nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso contato é o código 2121126222. Instagram, Facebook, YouTube, não tem desculpa para não participar da Voas Novas. Se inscreve, comenta, curte. Você é que manda aqui na gente. E a gente volta aqui para o bate-papo falando dos enlatados, que foi como a gente terminou o último bloco. E comidas que a gente compra na rua aí, que são próprias e impróprias para consumo e que podem desencadear intoxicações, né? Isso. É, porque os enlatados, eles ficam muito expostos, tanto no mercado, nos estoques, até na nossa casa. E aí tem o risco de roedores, algum tipo de inseto, né? E aí vai ser um tipo de contaminação. Legal. E na rua? Na rua também. Na rua, basicamente, a gente tem que procurar prestar atenção, né? Como é que aquele alimento está ali, está sendo conservado, né? O ambiente em si, a pessoa que está manipulando, se aquela pessoa oferece algum risco de contaminar aquele alimento. Procurar lavar as mãos. Se não tiver um lugar para poder fazer a higienização das mãos, procurar ter algum... Alquim gel, né? É, alquim gel, para poder fazer a higienização das mãos. Eu acho que o mais válido aí é a gente ter bom senso, né? Existem coisas que a gente pode comer na rua, existem coisas que a gente não pode. Como em casa, a gente tem cuidado maior com alguns alimentos e com outros não. E quando a gente está na rua, a gente não viu que cuidado que a pessoa teve ao preparar, que higienização ela fez. Então, ter bom senso na hora de escolher o que está comendo, né? Com certeza. Alguma consideração final? Assim, é importante não deixar para lá, né? Uma coisa que eu falei desde o início, não deixar para lá, dois, três dias o problema está se propagando. Perfeito. Se a pessoa não consegue se recuperar nas primeiras 48 horas de uma intoxicação com os fatores de diarreia, náusea e vômito, procura logo o atendimento médico. A gente está vivendo o verão, em que se pensa o tempo todo infecções pela dengue, chikungunya, mas essa é a época de estação em que mais acontece diarreia e efeito de desidratação e intoxicação. Então, procurar logo o atendimento médico para não chegar num quadro grave, que tenha que internar, inclusive, por conta disso. Legal. Até porque, dependendo da pessoa e dependendo do tipo de contaminação, esses sintomas vão demorar a aparecer, né? Podem demorar até três dias. Então, até lá, as toxinas já estão no nosso organismo, nós já estaremos com vários processos. E a gente nem sabe, né? Tóxicos, a gente nem sabe. E aí, quando surgem sintomas, a gente ainda demora a procurar um médico e aí pode ser mais complicado. E aí, basicamente, juntando tudo com o que eles falaram, é se preocupar com o local onde você vai escolher, onde vai se alimentar, porque realmente, muitas das coisas que acontecem, vêm com alimentação. Então, ter o cuidado com o que você vai comer, seja na rua, seja em casa, ter o cuidado com a higiene no geral. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que você aí em casa tenha aprendido, tanto quanto eu aprendi. E se cuide. A saúde é o bem mais importante, como é que a gente vai curtir o verão se a gente não está cuidando aí da saúde. Procure um médico, não fique sofrendo sozinha em casa, não deixe as coisas saírem do controle. Eu gostaria de agradecer também a Liliane. Dá uma olhada aí como é que ficou o nosso bife à parmegiana light. Daqui a pouco eu vou experimentar, faça em casa uma alternativa saudável, fresca, gostosa. Liliane, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre ao Espaço Feminino, trazendo essas receitas muito gostosas. E a gente vai terminar com o Edu Paiva, que eu também gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado, prazer. A casa está sempre aberta. Amigas, até o próximo Espaço Feminino. Vamos terminar com a música Tudo Novo. Vamos lá. Me deu um novo coração Esqueceu meu passado e mudou Mudou tudo em mim Agora tudo novo se fez Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Não existe acusação Do pecado ele me livrou Foi o amor de Deus Eu creio no seu poder Eu creio no seu poder Finitamente mais em mim Ele vai fazer Eu já posso ver Agora tudo novo se fez Agora tudo se fez Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez Tu se fez novo em mim Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez Tudo se fez Tudo se fez